Fala aí rapaziada, estamos aqui em um dia de neve, nevou bastante aqui hoje, Milão, estamos aqui brincando de guerrinha, bolinha de neve, essa daqui é a Radassa, ali é a Kayla, Jenny, ai ai ai, caraca na cabeça, pegou na cabeça, certinho agora. Jennifer, dá um oi aqui para o canal, você gosta da neve? Gosto muito, olha a mamãe aqui, descemos rapidinho aqui, abaixa a mágica, não tem ninguém aqui, a Lavínia, dormindo, a gente está aproveitando para brincar um pouco de guerrinha, Aí, estou fazendo um vídeo, Jenny, cai lá, caia, Radassa, já estou fazendo um vídeo, maior tempão que não nevar assim né, olha, eu não tenho 7 anos que pode nevar assim, A capa nem chegou Vai Dasa! Eee Dasa! Vem Dasa, vem Dasa! Vem! Caramba! Bastante neve! Bastante! Que dia é hoje? 27? Acho que é 27, 28 de dezembro E vai levar mais mu Vem! Nossa! Quero ver pra eu sair aqui! Issa! Portanto tá até aberto direto Mamma mia! Vem, vai Dasa! Que passaram! Eu vou bastante hoje aqui Tchau! 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 Tchau!